TV Cobertura TV Cobertura TV Cobertura E sem esses parceiros não dá para a gente organizar esses eventos, esses torneios de tênis e movimentando essa garotada boa do tênis nacional. E como que está a expectativa para esse jogo às 10 horas da manhã? Igor, Marcondes, Rafael Marcos, grandes nomes aí do tênis. Então, vou te falar assim, o Marcos é o primeiro ano que ele vem participando aqui do Menal. O torneio está pegando força entre os jogadores, a gente da organização da federação, o clube, o pessoal da cidade do Menal abraçou o torneio. Então, estamos conseguindo dar uma estrutura aí muito boa para eles. Estive até com o treinador do Bosco Adinho, o Rick, que elogiou muito o torneio. Inclusive, comparou com o Challenger o padrão de atendimento aos atletas e tudo mais. O Marcondes é o terceiro ano dele na cidade, ele já ganhou o primeiro ano, ele que foi o campeão. Ano passado ele caiu na sene, ele pegou um carinho do público aqui do Menal, todo mundo adora ele. Então, acredito eu que a torcida vai pender mais para o lado dele. Mas eu vi os jogos do Rafael, está jogando muito bem, então não tenho palpite ainda. Uma frase que define aí este grande evento que você organizou, que você organiza três anos. A frase é agradecer a minha equipe da Federação Catarinense de Tênis, o Jean Burk, que é o diretor do Cabajara. O clube subsede, que é o Galerinha Esporte Clube, aí todo mundo se esforçou aí. A frase seria união. União, boa sorte nos jogos. A partir das 10 horas da manhã você pode acompanhar Rafael Mados e Igor Marcondes. E você poderá acompanhar ao vivo e com exclusividade pelo nosso site www.tvcobertura.com e também pelo YouTube da CBT TV. Voltamos a qualquer momento com mais informações sobre este grande evento TV Cobertura, o novo conceito de TV.